Música E a melhor maneira de finalizar o nosso programa e finalizar esse domingo é o café bom aqui, não é, né? Muita coisa gostosinha Muita, começar pela minha salada de fruta ó, hiper fresquinha e daí a gente não contente ainda pede uma bola de sorvete Bom, claro, com uma bola de sorvete fica opcional pra quem quer mais uma caloria assim ou não, né? Ou menos, aí é só salada de frutas, né? Mas com uma bolinha de sorvete de creme em uma salada de fruta dá um toque especial dá um toque de coisa boa, né? Mãe, a gente termina o dia de uma forma leve insatisfenta Bom, eu também hoje eu vou tomar um chá de morango agora a moda tudo é orgânico, né? apesar que a gente tem todos os chás tradicionais e tudo mais mas temos os orgânicos também é claro que eu não consigo sempre os orgânicos mas por um tempo eu tenho conseguido porque são importados esses aqui, né? então quando eu viajo ou alguém viaja eu peço pra me trazer esses chás orgânicos que são muito gostosos mesmo, sabe? são... tem um com gengibre que é maravilhoso é? agora quando vieram em morango você sempre tem essas novidades aqui, né? sempre tem quando eu acho... sempre que eu viajo quando eu faço no shopping faço em qualquer lugar eu sempre procuro ver o que tem de chás porque eu adoro, né? além do mais eu adoro tomar chá, né? então agora sim chegou a minha época que eu curto muito tomar chá as pessoas consomem muito chá no café, né? consomem sabe que as pessoas consomem bastante chá sim e até no verão tem pessoas que gostam de tomar chá até porque dentro do shopping é fresquinho também no verão então eles gostam mas no inverno, então eu sou uma que eu adoro chá eu também gosto um chá com... sabe, tem certos tipos de bolos, de torta que o cafezinho não acompanha tanto, não fica uma coisa assim agora um chá pede um cházinho pede um chá, né? não sei se é aquela coisa de... não, e essa torta dela essa torta é dos deuses é já fazia tempo que eu não comia essa torta acho que não sei se faz algum tempo que a gente não mostra também, né? faz tempo mas ela é maravilhosa, né? é maravilhosa e essa torta... ela é leve, ela não pesa é toda de maçã, né? ela tem tudo aquilo que a gente ama isso aqui tudo é maçã então ela fica uma torta leve, gostosa, né? é muito bom claro, tem que gostar de canela porque ela é coberta por cima com um pote de canela em pó mas ela não é muito pesada com a canela ela se mistura com um gostinho de canela com maçã vamos combinar, né? e não é uma torta doce demais porque eu tenho esse creme e esse creme aqui, ó a maçã já não é uma coisa muito doce, né? mas é doce, né? não é, né? ela tem aquele assim, aquela... sim, dá aquela quebrada e esse cremezinho também não é uma coisinha pequimente doce ele é muito delicioso e é uma torta assim que... eu não sei realmente se tem outra cafeteria em Porto Aéu que tem a não ser do rapaz que faz pois é, eu nunca vi porque ele tem a dele, né? e ele faz e ele nos fornece então eu acho que ela é uma torta diferenciada também por isso que eu acho que é importante quem gosta de você comer ela é muito gostosa e ela dá só aquele acabamento ela não é pra deixar a gente essa estofada, né? ela é suficiente como doce é suficiente é suficiente como doce, né? eu acho muito bom e o que dizer dessa salada de frutas que é super saudável deliciosa, novinha novinha fresquinha e outra coisa não é? por enquanto a gente tá fazendo salada de fruta enquanto tiver calorzinho, tiver quente, é bom nós estamos fazendo aquilo no pleno inverno a gente não faz salada de frutas porque não sai e a salada de fruta tem que ser novinha tem que se fazer diariamente normalmente, no máximo sobrar um pouco pro dia seguinte começar todas as tardes depois do meio dia você faz salada de frutas você faz uma quantia X pra mais ou menos um dia a gente percebe assim que ela é novinha tem que ser feita novinha pra fruta se manter e o que acontece no inverno as pessoas não tratam de comer salada de fruta porque é geladinha porque as pessoas querem uma coisa quente quer um café, quer um chocolate quer uma coisa assim mais calórica, né? o inverno pede disso o nosso corpo não pede coisa mais calórica então daí não tá porque daí não vem de estrada mas pra hoje tem que aproveitar a época tá de bom tamanho e é com isso aqui que a gente finaliza e finalizamos com um convite pra você vir conhecer o catagone aqui no shopping total há quantos anos aqui no shopping total? 13 13 anos já 13 anos aqui no shopping total do lado contrário da festa de alimentação qualidade, tudo novinho e tudo muito delicioso e também no Praia de Belas Shopping no terceiro andar a gente quer todo mundo aqui e semana que vem a gente se encontra não é, né? até semana que vem tchau tchau tchau